Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito nisso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Um... 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 Um...